Preciso fazer xixi. O que foi isso? Isso é cabelo vermelho? Hora de pegar um peixe. Vai, puxa, puxa! Por que é tão difícil? Ai, você tá puxando meu cabelo! Eu sou uma sereia, eu deveria te punir. Me dá esse fridente. Oh oh, a Bandinha acertou Ariel sem querer. Eu tô tão tonta. O que aconteceu? Isso vai ser um desastre. Eu tô voltando pra casa. Tchauzinho! Olha, a Bandinha e a Ariel trocaram de corpos. Eu tô no corpo da Bandinha. Preciso me olhar no espelho. Ai, meu cabelo. Minhas roupas. Olha, é a mãozinha. Sai de cima de mim, coisa assustadora. O que eu tô fazendo nessa cama? Eu não consigo andar. Ah, desde quando eu tenho uma cauda? Eu tô no corpo da Ariel? Essa maquiagem é muito escura pro meu gosto. Já sei. Vou usar uma esponja em formato de coração e mergulhá-la na água. Vou tirar a maquiagem usando essa esponja. Ah não, eu tô cheia de espinhas. Vamos ver. Vou tentar estourá-las. Que nojo! Ai, pelo menos elas sumiram. Meu rosto tá tão lisinho. Esse rosto é muito colorido. Hum, eu posso usar carvão e um pilão. Vou começar esmagando carvão em pedacinhos. Vai, vai, vai. Agora vou botar loção de babosa. Só umas gotinhas. E começar a misturar tudo. Vou pegar um pincel e aplicar o carvão no rosto como uma máscara facial. Agora é só esperar. Vamos ver. A maquiagem saiu perfeita. Mas eu preciso limpar o meu rosto. Um picles é a chave. Só preciso de um. Vou usar um apontador. Desse jeito. E agora aplico no meu rosto. Vou esperar mais um pouquinho. E agora é a hora da verdade. Aí está. Elas estão prontas pra uma nova maquiagem. Meu rosto tá tão sem graça. Ah, essa paleta é muito colorida. Tá queimando os meus olhos. Eu vou usar um espelho pra queimar a paleta. Hum, prontinho. Assim eu gosto mais. Vou começar com a sombra de olho. Perfeito. Preciso de tinta de lula pro próximo passo. Vou botar uma tigela e usar um pincel. E aí vou usar a tinta da lula como batom. Minha maquiagem tá pronta. Vamos ver o que temos aqui. Ah, tudo preto? Não, não gosto. Já sei. Vou usar meu lápis de cor. Tcharam! Vou mergulhá-los na água até ficarem bem molhados. Estão prontos? Vou usá-los pra fazer minha sombra. Ficou tão lindo! Mais uma coisa. O que mais eu poderia usar? Oh, essas meias arrastão! Vou colocá-las no rosto e aplicar blush por cima pra fazer um efeito de escamas. Voilá! Agora preciso de pó de gelatina e fanda. Vou misturá-los numa tigela e começar a mexer. É só mergulhar meus lábios e esperar um pouquinho. Hora de tirar! Tcharam! Deu um belo batom. Elas estão começando a se parecer mais consigo mesmas. Esse cabelo vermelho tá me irritando. Preciso raspar tudo. Ufa! Ainda bem que o mãozinha vai impedir a tempo. Pasta de dente preta. É uma boa ideia. Vou botar um pouco na minha mão e usar como shampoo. Acho que isso vai dar. Eu só preciso garantir que chegue até a raiz. Finalmente, cabelo preto. Ai, esse cabelo é tão sem graça! Já sei! Eu preciso de repolho. Sebastian, me ajuda! Por favor, corta pra mim. Isso! Tchau! Tá bom! Agora que cortamos o repolho em pedaços, vamos colocar na água. Só o suficiente pra encher a tigela. Depois eu misturo até a água ficar vermelha. Agora vou mergulhar o cabelo. Ih, voilá! Meu cabelo tá vermelho como meu verdadeiro cabelo! Cabelos que combinam com a personalidade delas. Não, não, não. Tudo é muito colorido. Bem, é por isso que eu comprei tinta. Vou pintar a minha cauda e roupas de preto. Tudo tem que ser escuro. Agora eu tô gostando mais. Esse é o estilo da bandinha. Aquilo é um baiacu? Eu preciso desses espinhos. Vou usá-los pra enfeitar a minha cauda. Lindo. Agora vou usar essa rede de pesca como manga. Tô começando a me sentir mais como a bandinha. Ai, que roupa triste! Vamos ver o que tem no armário dela. Sério? Tudo preto! O que é isso? Hum... Ah, eu tô vendo alguma coisa colorida. Posso usar esse tule como uma cauda. Ah, é tão lindo! Igual a uma sereia. E pra blusa eu preciso fazer um truque. Primeiro vou precisar de giz de cera. Preciso colorir a base do ferro de passar. Com laranja, rosa e azul. Depois eu vou passar as minhas roupas com ele. É só esperar um pouquinho e... Finalmente tem uma corzinha na minha blusa. Tcharam! Ficou tão legal, né? Eu também vou colocar pérolas em volta da gola. Minha roupa nova tá muito estilosa. Que transformação linda! É o aniversário da bandinha, mas os pais dela não sabem que é Ariel no corpo dela. Olhos de peixe! Ah, eu não quero! Mas esse é o seu petisco favorito, né? Também é o meu. Você não acabou de comer isso. O que aconteceu? É hora de uma diversão de verdade. Ei, acorda! Eu tenho um presente pra você. Eba! O que é? Uau! Um colar de pérolas! Adoro! Oh, oh! O que esse botão faz? Ah, o que tá acontecendo? Isso! Para! Me dá esse botão! Nem pensar. Eu vou me divertir. Meninas, não briguem! A bandinha sempre gostou de anitropulsão. Eu preciso ir pra aula. Cadê meus livros? E aí, Ariel? Oh, você me assustou! Me dá um beijo. Ah! Sai daqui! Beija um ouriço! Oh! Isso dói! Eu vou dar o fora daqui. Oh! Aquele coitadinho precisa de ajuda. Ai, não! O que eu faço? Sebastian! Preciso da sua ajuda! Eu tô indo! Ei! Posso tirar esses espinhos com as pinças do Sebastian? Com cuidado! Quase consegui tirar todos! Eu me sinto muito melhor! E assim o novo amor floresceu! Vamos lá, meu amor! Esse quarto é tão de mau gosto! Ah, coisas bonitas demais! Ah, que eu deveria mudar tudo! Ah, olha só um baiacu! Bem, na hora! Eu preciso desses espinhos. Posso usá-los como decoração ao redor da cama. Perfeito! O que mais? Ah, já sei! Colocar o lençol na máquina de lavar. Depois, usar carvão como sabão. Aperto o botão iniciar. Pronto! Agora o lençol tá todo preto. Posso colocar de volta na cama. Perfeito! Minha cama tá mais confortável assim. Eu preciso mudar essa cama! Eu tô com medo de abrir esse caixão! Ah! O esqueleto! Sinto muito, senhor, mas você precisa sair da minha cama! Ah, leito! Já sei! Vou decorar a cama com leito marinho. Ai, ficou tão lindo! Depois, vou colocar areia por cima pra parecer mais com o oceano. Não posso esperar pra deitar. Ai, tô me sentindo em casa. Tão perfeito! Estamos na fazenda Fred Fensberg. Com licença! Aí está ela! Ela é tão linda! As crianças estão visitando a Chica na pizzaria do Fred. Você nunca vai ser igual a ela! Olha só a sua cara! Meu Deus! A Chica se mexeu! Quem se atreve a machucar a minha amiga? O Carl Cupcake vai te devorar! Vamos sair daqui! Hã? Oi, Chica! Eu não acredito que ela está falando comigo! Uau! Eu tenho meu próprio Carl Cupcake! Adorei! Vamos lá! É hora da transformação! Carl Cupcake engoliu algo importante. Ele é meio assustador. Foi pra fora! Uau! Cuidado! Uma caneta secreta? O que será que está escrito? Eu quero desenbranhar! Um guia sobre como virar a Chica! Vamos fazer a minha maquiagem, cabelo, roupa e acessórios! Que comece a transformação! Meus lábios estão muito secos! Olha como eles estão descascando! A Chica não está aqui para me ajudar, mas o Carl está! Eu sei que posso contar com você, amigo! Anda, me dá o que eu quero! Consegui! Batom e lábios falsos e macios! Ops! Eu acho que ela não sabe como passar batom! Então, vai praticar nos lábios falsos e colocá-los sobre os dela! O que aconteceu com seus lábios? Não é assim que se faz! Pensa! Luzes de Natal e um unicórnio macio? Deixa comigo! Eu vou pegar o unicórnio macio. Depois, vou cortar a boca dele. Assim mesmo! Vamos apertar para esvaziar o conteúdo de dentro dele. Quê? Isso vai te calar! Depois, vou botar mel numa tigela. E depois, adicionar glitter e misturar tudo. Agora, vamos bombear essa mistura dentro do unicórnio através da boca dele. Ele está se enchendo rápido. Ele pode arrotar glitter em breve. Olha só esse líquido brilhante! Aqui, você pode usar isso como hidratante. Uau! Eu vou testar! Funcionou! Meus lábios estão muito suaves. Última coisa! Você pode usar esse batom para deixar seus lábios mais bonitos. Eu quero! É tão fácil aplicar assim. Eu estou fazendo certo? Acho que está muito escuro. Você tem que descascá-lo para revelar a verdadeira cor. Você está certa! Esse tom rosa é perfeito! Adorei! Foi uma transformação de dar água na boca. Meus pés estão muito estranhos. Tem alguma coisa presa nos meus dedos. Eca! Minhas meias estão cheirando mal. Melhor jogá-las fora. Meu Deus! Esses pés já viram dias melhores. Olha só os seus pés! Cogumelos estão crescendo neles! Temos que cortá-los. Mais alguns. Agora tenho cobertura de cogumelos na minha pizza. Eca! Ai, estou satisfeita. Agora temos que limpar a sua pele. Você tem que usar essas botas de limpeza. Uau! Venha e mergulhe seus pés. Vou adicionar um pouco de água. E essas bombas de banho em formato de estrelas cintilantes. A água vai ficar colorida também. Que legal! Esfregue seus pés enquanto estiver aí pra se livrar dos germes. Eles estão super limpos agora. E acabaram-se os cogumelos. Hum, eu quero uma pizza. Eu tenho escondimentos. Você tem tanto pelo na sua cara, no seu nariz e entre as sobrancelhas, até nas orelhas. Você precisa vir comigo. Senta aí. Vou te ajudar a consertar isso. O que você vai fazer? Eu estou meio assustada. Ah, não se preocupe. Vou arrancar os seus pelos usando essa ferramenta de depilação. Ah, que medo! E se doer? Não, 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 não! Relaxa! Aqui, toma esse pirulito. Ótimo, vamos continuar, tá bom? Não! Opa! Ela acidentalmente grudou o pirulito nas sobrancelhas. Peguei. E olha, os seus pelos saíram junto. Hum, que nojento. Funcionou mesmo, hein? Eba! Eu tenho uma cera de ouvido pegajosa aqui e podemos usar isso pra puxar os pelos do nariz. Ah! Funcionou. Ai, grita baixinho. Ainda temos que remover os pelos da orelha. Para de gritar assim, tá bom? Todos os pelos se foram. Toda essa gritaria valeu a pena, né? Eu tenho muitas espinhas no rosto. Vou espremer todas. Ai, a Chica acabou de ganhar uma cobertura extra de pus de espinha na pizza. Que horror! Vou mirar melhor na próxima. Pearl, você comeu meu aparelho de novo. Aqui está o sugador de espinhas. Eu sei que você tem mais uma coisinha aí. O brinquedo macio. Agora estamos prontos. Olha só isso. Você pode arrancar a barba desse cara em vez disso. Boa, menina. Que delícia. Tem tanta coisa pra puxar. Enquanto isso, vamos sugar as espinhas da garota com esse aparelho. É tão fácil quanto um aspirador de pó. Prontinho. Uau, a minha pele tá tão macia. Valeu, Chica. Dá pra ver que o sorriso dela tá mais brilhante sem as espinhas. Essa pizza tá com um cheiro maravilhoso. Eca, aquele cheiro horrível tá estragando tudo. Quê? A garota tá cantando com todo o coração, mas os dentes dela estão muito perdidos. Até o Pearl não aguenta mais. Para com isso. Para, para. Nada de cantar agora. Precisamos tirar algo da sua boca. Não, isso é tão assustador. Vamos lá. De quem é esse cabelo que você tem comido, hã? E olha, tem um esqueleto de peixe. Que nojento. Uma maçã podre e vários insetos. Você precisa de um plano alimentar melhor. Uma última coisa. Aqui está o pedaço de pizza que eu estava procurando. Ah, isso sim é nojento. O Pearl não aguenta mais esse cheiro. Ele quer que a garota escove os dentes. Isso é uma escova de dentes especial que escova os dentes de cima e de baixo ao mesmo tempo. Acho que eu peguei tudo. Prontinho. Prontinho. Agora mostra os dentes. Tcharam! Agora podemos cantar com tudo. Pearl, manda ver. Cantar é muito melhor quando o hálito não está bebendo. Minha pele seca e descamada está coçando muito. Eu preciso de mais mãos. Para de tocar o seu rosto. Está ficando tudo seco. Mas eu quero... Vou te ajudar a remover essas áreas secas. O que podemos fazer para hidratar? Já sei. Um fabricante de máscaras faciais. Primeiro vou deixar ele de lado e pegar o primeiro ingrediente. Tomas de pizza. Coloque todas numa frigideira e esmague em pedacinhos. Depois vamos adicionar alguns doces. E finalmente podemos misturar e esmagar tudo. Por último, mas não menos importante, vou adicionar uma lata de lixo tóxico. Misture tudo até que se transforme nessa mistura líquida e verde. Enche a seringa com a mistura e transpira para o fabricante de máscaras faciais. Agora é só pressionar um botão e a máquina transformará a mistura numa máscara facial. Eu acho que está pronto. Vamos experimentar. Vou colocar gentilmente sobre o seu rosto, tá? Hum, tem um gosto gelatinoso. Não coma! Acho que está pronto. Uau! Hora de parar de tocar no rosto, né? Eu quero a minha maquiagem igual a da Chica. Ei, Chica! O que está acontecendo? Já vou! Eu quero maquiagem! Relaxa, vou pensar em algo. Talvez você tenha maquiagem na bolsa. Essa esponja de maquiagem já está tão usada. Não vamos usar ela. Olá! Ali está o garoto do balão. Preciso de um balão, por favor. Valeu! Ah, espera. Vira de costas. Bem melhor. Como um balão vai ajudar? Vou esvaziar o balão para usarmos como esponja. E como ainda não temos cores, vamos usar os seus lápis de cor. Vamos apontá-los porque precisamos das lascas. Despeje as lascas numa paleta e adicione água. Mergulhe um pincel para misturá-las. Uau! Que legal! É hora de fazer a sua maquiagem. Vou começar com uma cor branca e dar batidinhas ao redor do seu rosto. Uau! Aí usaremos rosa para as listras de blush. Ih, meu nariz! Usa uma cor amarela. Uau! Eu estou mesmo parecendo a Chica. Toca aqui, gêmea. De um visual nerd para um visual pássaro. Meu cabelo está coçando muito. O que tem de errado comigo? Seu cabelo está cheio de caspas e piolho. É, que aí eu peguei o piolho. Rápido! Temos que lavar o seu cabelo. Para onde ela vai agora? Algo me diz que o plano não é beber o milkshake. Aqui está a minha escova especial. Agora vamos começar, tá bom? Ai, não! Vou despejar o milkshake no seu cabelo todo e esfregar suavemente com a escova. Todo esse leite vai tingir o seu cabelo de branco para ficar igualzinho ao meu. Agora precisamos cobri-lo para secar adequadamente. Acho que tá bom. Uau! Meu cabelo tá tão branco e super fofo! Ainda não terminamos. Precisamos adicionar um laço para finalizar o visual. Tô começando a ver a semelhança com a Chica. Eu ainda tô com as roupas sem graça. Ai, ai, você tem razão. Me dá um segundo. O que ela tá planejando? Olha só pra mim. Eu sou igual a Chica. Mal posso esperar pra mostrar na aula. Com o estalar dos dedos, a garota rica vai se transformar na garota nerd. Não! O que aconteceu com a minha roupa? Ega! Olha só o que eu consegui! Uma roupa de Chica que é igualzinha a minha. Uau! Eu tô tão animada pra usar! Meu visual da Chica tá completo. Eu tenho até brincos pra combinar com a roupa. Essa é a sua guitarra. Então vamos cantar uma música. Vamos comer, comer, festejar, festejar! Ela tá pronta pra arrasar como a Chica. Ah, meu Deus! Seu rosto está cheio de espinhas. Mas não as estoure. Eu tenho algo que vai te ajudar. Ai, que irritante. Hum, essas mãozinhas. Para de estourar essas espinhas. Olha só! Ai, não! Bobinha, deixa eu limpar isso pra você. Se quiser estourar alguma coisa, use esse brinquedinho aqui. Eba! Uau! É tão colorido. Mais um! Oh, que divertido! Esses brinquedos são tão bons! Precisamos fazer algo a respeito dessas espinhas. Vou verificar a minha caixa de beleza. Ahá! Meu bom e velho bombeador! Isso vai ser rápido e fácil. Fique quietinha. Só preciso bombear essas espinhas. Prontinho! Funcionou? Por que você não olha no espelho? Vamos lá! Uau! A minha pele tá lisinha! Mas ainda tá meio suja, né? Hum, sério? Ora, vim aqui. Deixa eu ver. É, tá suja. Ah, já sei. Vou fazer uma máscara pra você. Vamos configurar a máquina. Primeiro, vou adicionar um pouco de água. E a pílula dá beleza. Basta apertar o botão e a máquina irá transformar isso em uma máscara facial. Agora, eu vou ralar uma barrinha de ouro pra deixar tudo mais sofisticado. Hum, excelente maneira de se sentir rico, né? Tudo prontinho. Vamos colocar a máscara em você. Não tem mal nenhum em parecer um pouco nemo. Vamos ver o resultado? Meu rosto parece tão limpo e suave. Eu disse que ia funcionar. Eu tô muito feliz. De pele ruim, é uma pele lisinha que nem manteiga. É hora dos lábios. Mas parece que a Molly não sabe onde estão os seus. Eu quero comê-lo. Hum, é bom. O que você tá fazendo? Como eu tô? Ah, meu Deus! Você parece uma vampira! E batom não é comida. Dá isso aqui. Batom, né? Hum, tive uma ideia. Batom e chocolate? Que dupla saborosa! Vou esquentar uma colher de chocolate na vela até derretê-lo. Hum, assim. Depois eu coloco o chocolate derretido dentro de um tubo de batom vazio. Prontinho! Eba! Eu posso comer esse batom? Doce e gostosinho. Hum, que batom legal, né? Ai, meu Deus! O batom tá no seu queixo! Fio dental e batom? Eu vou usar o fio dental pra desenhar o contorno dos seus lábios. Mas primeiro, vamos limpar isso. Passa a linha dos lábios na parte inferior e na parte superior. Prontinho! Assim, preenchemos os seus lábios e tudo fica lindo. Eba! Que sorriso lindo! Viu como o batom perfeito te deixa com um sorriso mais brilhante? O cabelo da mamãe pernas longas é tão rosa. Eu tô com inveja. Eu também quero um cabelo rosa. O meu é tão sem graça. Olha o que eu achei! Tinta rosa! Ai, para com isso! Essa não é tinta de cabelo. Eu tenho exatamente o que você precisa. Eu juro que tava bem aqui. Não? Achei! Papel crepom? Primeiro eu vou cortar em pedacinhos e misturar tudo em uma tigela com água. É a maneira mais simples de fazer uma tinta de cabelo. Tá funcionando, viu? A água tá ficando cor de rosa. É hora de mergulhar o seu cabelo. A ciência é a chave. Ah, olha só esse cabelo rosa! Eu tô fabulosa! É uma varinha mágica? Oh, é um acessório de cabelo. É só premer o cabelo aqui e você terá uma trança colorida. A tecnologia da moda é o futuro. Agora é um rabo de cavalo igualzinho ao meu. E você tá prontinha! Gêmeas! O rosa nunca falha. Nossa! Parece que a Molly se esqueceu de usar sapatos lá fora. E ela tá estragando os lençóis brancos com lama. Pula, pula na cama! Pula! Ai, não! Por que seus pés estão tão sujos? Sei lá! Para! Já com isso, você tem que se limpar agora! Espera! Como as botas vão ajudar? Tenho que encher essas botas com água e sabão. Eu quero encher até a borda. Hum, isso parece bastante borbulhante, né? Bem aqui. Mergulhe seus pés nessas botas. Assim! Deixe as bolhas limparem você. Que divertido! Vamos lá! Próximo passo! Você tem que colocar minhas calças igual a mim. Que confortáveis! Parece que eu tô andando nas nuvens. Estamos combinando! Viu a diferença? É melhor estar limpa e na moda. Pula, pula, pula! Uuuu! Ai! Aaaaaaah! Ai, que dor! Ai, ai, ai! Eu ouvi gritos! O que foi, querida? Ai, deixa eu ver! Ah, não! É uma farba! Não se preocupe! Vamos encontrar um jeito de consertar isso. Vou usar essa seringa pra tirar a farba. Assim! Prontinho! Tudo se foi! Sério? Olha, sumiu! Comprei sapatos pra você! São feios! Eu quero sapatos rosa como mamãe pernas longas. Ah, é? Hum, vou dar um jeito. Primeiro eu vou cobrir os sapatos com cola. Certifique-se de cobrir cada centímetro, dos lados e em cima. Agora podemos adicionar o glitter rosa. Ai, brilho nunca é demais, né? Tenho que deixar isso o mais brilhante possível. Só mais um pouquinho. E pronto! Os sapatos da mamãe pernas longas. Ah, eu amei! Você é a melhor! Ai, tão rosa e tão brilhante! Perfeito pra pular! E adeus, farpas! Nossa, que pulseira fofinha! Ah, não vai caber em mim! Ai, não! Eu quebrei! O que eu faço? Tá tudo bem, querida! Eu conserto! Vá em frente e brinque com o seu cachorrinho! Hum, vamos ver! Vou juntar todas as miçangas e colocá-las entre as folhas de papel manteiga. Vou esquentar até as miçangas derreterem. Parece bom assim. Ficou tudo achatadinho. Perfeito pra fazer formatos. Vou usar um cortador em formato de coração. E pronto! Brincos de coração! E feitos com amor! Experimente! O coração combina com as suas bochechas. Amei! Cuidado! Ups! O que foi isso? Peppa Pig, o que você tá fazendo no chão? Tem um buraco nas costas dela. Hora de fazer uma operação. Vamos retirar todo esse recheio. Agora vou costurar você com uma alça nas costas. Não se preocupe, eu vou ter cuidado com a agulha. Agora vamos fazer o outro lado. Aguenta firme, Peppa! Ela transformou a Peppa Pig em uma mochila. Bom, se existem cofrinhos em formato de porco, por que a gente não pode ter uma mochila também? A Molly pode até colocar todos os seus brinquedos lá. Tcharam! Uau! Eu não acredito que eu tenha uma mochila da Peppa Pig! Vai ser demais levar minha amiga pra todos os lugares. Ah, essa pobre plantinha precisa de um pouco de água. Que barulho é esse? Esse flamingo parece estar com fome. Hum, acho que eu posso te dar um pouco de glitter. Bon appétit, Moshiri! Alguém tá prestes a fazer cocô brilhante, hein? Esse pássaro tem a digestão mais rápida que eu já vi. Eca! O glitter não faz com que cheire menos mal. Oh! Oh! Ha! Cocô de pássaro! Quer saber? Isso vai dar uma ótima maquiagem. Nada supera o orgânico. Basta colocar um pouco de blush nas bochechas e sombra pra realçar os olhos. Uau! Não perfeito! O que ela tá planejando com esses lápis? Vou mergulhar o lápis na água e desenharei os cílios perfeitos. Estilo mamãe pernas longas. Lá vamos nós! Eba! Última coisa. Ficou ainda melhor com um lindo carimbo de coração e uma pitadinha de glitter. Ha! Eu tô arrasando com esse look, menina! A maquiagem não fica melhor com aquelas bochechas brilhantes? As minhas roupas estão cheias de buracos! Não se preocupe, vamos consertar. Vamos ver? Oh! Pronta pra sobremesa, querida. A mão em pernas longas tá tentando ser sorrateira. Opa! O que foi isso? Parece que não vai ter sobremesa. Uma toalha de mesa e uma tesoura. Vamos criar! Vou transformar a toalha de mesa em um lindo vestido. Ai, não posso esquecer da cintura. Amarre nas costas. E agora as luvas. Uma gravata de cetim. E uma pérola brilhante. Eu tô igual a mamãe em pernas longas. Eu tô tão linda. Dá uma voltinha. Ah! A Molly tá arrasando com o look de mamãe em pernas longas. Eita! Isso não parece nada bom. Oh! Meu Deus! Suas sobrancelhas sumiram! Não! Mas elas estão aqui. Tive uma ideia. Como é que a mamãe em pernas longas vai consertar isso? Ah! Claro! Uma tatuagem de sobrancelha. Simples e indolor. É só colocar um pano úmido e retirar. Ai! Tão natural e pontudo. Olha só! Ficou incrível! Adeus, sobrancelhas espessas. Eu pareço a mamãe em pernas longas. Obrigada pela ajuda. Oh, de nada, querida. Mas o meu quarto tá todo bagunçado e sujo. Eu sou pobre demais pra ter um quarto bonito. O que eu faço? Eu cuido disso. Vamos ver. Isso vai ser moleza. Feche os olhos. Agora, olha. Uau! O quarto tá todo cor-de-rosa. Tapete fofo, cor-de-rosa e cama aconchegante da mamãe em pernas longas. Uau! Olha que legal! Tchau, Molly. É hora de voltar ao espelho. Não, não, não! Por favor! Ah, eu já sei. Por que não tiramos uma selfie pra recordar? Diga X! Que lindo sorriso! Vamos postar no Instagram? Boa ideia! Adeus, por enquanto. Mini mamãe em pernas longas. Aproveite a festa. Adeus! Oh! Incrível! Nossa foto tá bombando. Ah, e as festas do pijama vão ser muito mais divertidas aqui. Repaginada. Vamos lá. Meu Deus! Tantas espinhas no bumbum! A única maneira de resolver isso é sugando todo o pus da espinha. Olha, a espinha tá diminuindo. Ufa, que nojento. Espera, tem algo na minha boca. Um curativo? Pelo menos isso pode cobrir a ferida da Barbie. Mas precisamos dar um jeito nesse rosto. Hum, o que a gente faz? Ah, já sei! Vou te limpar com um pouco de saliva. Ai, foi assim que eu descobri que você comeu mingau no café da manhã. Uh, não tá dando certo. Ah, uma escova de dente. Já sei! Vou mergulhar a Barbie aqui pra deixar a pasta limpar toda a sujeira do rosto dela. Só dando uma chacoalhada. Eu não consigo respirar. Pobre Barbie, bem... Pelo menos esse truque parece que funcionou. Sabe como é, né? É duro ficar bonita. Depois de esfregar bem, limpe com uma esponja. Ah, e vamos estourar essas espinhas. É como um botão. Uh, é a minha vez de limpar o meu rosto depois disso. Ah, acho que já deu, né? Tudo limpinho. Tira esse chiclete do meu cabelo. Vou retirar. Ai, que nojento. Ai, meu couro cabeludo! Ai! Ai, meu Deus. Eu acho que eu... Ai, não. Eu tirei uma mecha do seu cabelo. Meu cabelo! Foi mal. Vamos apenas raspar o resto, vai. Não adianta consertar. É melhor começar de novo do zero. Pronto. Espera. Tem mais pelos nas suas pernas. Vamos rapar tudo. Ok, vamos te dar um cabelo novinho. Olha que cabelo lindo na capa da revista. Mas a Scarlet tá mais interessada na tornozeleira. Acho que precisamos daquele chiclete, né? Cabelo feito de correntes? Vamos colocar isso na nova coleção da Barbie. Tenham cuidado com os high fives. Alguns deles vêm com um cheiro desagradável, né? Caramba, precisamos te dar um banho. O que fazer? Hã? Esse sorvete é ótimo. Acabou? Não preciso mais disso aqui. Hora das Pringles. Au! Um pote de sorvete? Parece mais uma banheira de Barbie. Não me diga que você vai lavar a Barbie com a água da privada. É, parece que vamos usar o que temos, né? Tá funcionando. Acho que devemos limpar a água antes de limpar a Barbie. Hum... Nojento. Hum... Espera, tenho uma ideia. O que ela vai fazer? Preciso juntar essa terra e misturá-la com a água. Isso é o suficiente. Mistura um pouquinho e o banho de lama tá pronto. Uau! Isso parece incrível. Vou dar um mergulhinho. É tão suave e relaxante. São meus Kittles? Um doce banho de lama. É, Kai, eu não vou comer esse cereal. Mas nada de desperdício. Vou usá-lo como máscara facial pra Barbie. Isso é um tratamento de spa. Eu mesmo adoraria um banho enlamado de Skittles. Vamos limpar essa máscara toda. Ih, a Barbie parece novinha. Você tá linda. E eu tenho certeza de que estar limpa vai te ajudar a dormir melhor. Boa noite. Deus, isso é uma luta na prisão? Ah! É a Barbie contra as baratas. E ela está sendo atacada. Saiam de cima de mim! Vai, Barbie! Luta! Luta! Vocês não podem me derrotar. Eu governo esta prisão. Voltem para o ralo! Ah, essa foi fácil. Quem mais quer lutar, hein? Calma, Barbie. Olha só para suas roupas. Uou! Olha só esses produtos de limpeza. Eu preciso de alguma coisa. Achei! Pra que essa sacola plástica? Vou fazer algo legal com essa sacola plástica. Só precisa de alguns ajustes e retoques. Você tá pronta? Eu fiz um vestido chique pra você. Acho que rosa combina contigo. Basta amarrar a fita e pronto. Temos que te dar um desfile de moda. Estenda o tapete vermelho. Coloque as cordas. E pronto! Eu me sinto como a garota mais linda do mundo. Ai, eu sou tão famosa. Sorria! Cadê o carão? Stop! Obrigada! 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 Opa! Acho que um acidente se aproxima. Hã? Ah! É! Que nojento! Ai, não! Outro desastre! Ai, meu Deus, não! Uma farpa e um cocô? Problema em dose dupla. Ainda bem que eu tenho um instrumento pra tirar lascas facilmente. Quanto ao cocô, um peteleco já basta. Agora para os sapatos. Uau! Uau! O que tá acontecendo com aquela vaca? Ela tá cuspindo massinha colorida. Ela é boa nisso, hein? Essa ficou meio ruim. Não gostei. Achado não é roubado. Essa massinha agora é minha. Tive uma ideia. Primeiro, quero embrulhar o pé da Barbie com um plástico e depois aplicar a massinha por cima. Melhor ainda! Podemos transformar isso num salto alto com várias plataformas. Belos saltos! Deixa eu dar um toque final neles. Prontinho! Com esses sapatos repelentes de cocô, você vai arrasar no tapete vermelho. A Barbie amou seus sapatos novos. Mas, por enquanto, é hora de descansar. Eita! Peraí! Parece que a Barbie tem uma companheira de cama. Coitadinha! Eca! Sai daqui, sua barata! Precisamos encontrar uma cama nova pra você. Uma caixa de papelão? Posso dar um jeito nisso? Eu só preciso cortar um pedaço do lado. Então, vou pintar com uma bela cor roxa. Já tá ficando bem bom, né? Agora, as decorações. Quero colocar pedras preciosas em volta da cabeceira. Com certeza você vai se sentir uma rainha. Um lençol rosa, óbvio. Um travesseiro e um cobertor macio. Mas essa parede também precisa de algumas coisas. Já sei. Vamos pintar com spray. É quase uma casa dos sonhos em Malibu. Pra que serve essa caixa de fósforos? Vou fazer uma pilha de caixas de fósforos e cobrir com uma fita adesiva roxa. E igualzinho a cama da Barbie. As miçangas podem servir como puxadores. E temos uma cômoda. Mais espaço pra Barbie guardar as suas coisas. Eu amei meu novo quarto! Eu mereço me sentir como uma rainha, né? Boa noite! Eu fiz um ótimo trabalho! Amei! Ei! Por que você tá perdendo tempo? Levante-se e vai limpar o banheiro! Tô indo! A Scarlett não tá tão feliz com seu trabalho. Mais rápido! Deixe mais limpo! Alô! Estou indo! Continue limpando! Lê, 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 lê! Oi, meu Deus! Desculpa, Barbie! Eu não queria te empurrar! Eu tô toda molhada agora! Foi mal! Eu vou dar um jeito nisso! Ah! Já sei! Sempre tem um tesouro esperando pra ser desenterrado do lixo. Um balão! O que ela vai fazer com isso? Vou cortar o balão em um formato pra fazer algo que a Barbie possa usar. Você tá animada? Eu fiz um maiô pra você! A parte de baixo primeiro... E a parte de cima! Eu tô incrível! Hum... Nessa lata de Pringles também pode ser útil! Meu Deus! Esse pão é tão velho que tá afiado feito uma faca! Podemos cortar a lata de Pringles no meio! Vou pintar metade da lata de azul! Prontinho! Um escorregador! Lá fui eu! Uuuu! Uau! Afinal, toda aquela limpeza de banheiro valeu a pena! A Barbie agora pode fazer uma festa na piscina! Eba! Anda Barbie! Vamos Barbie! Amei! Ah, meu Deus! Esse é o Ken? Oh, estamos testemunhando o amor à primeira vista! Ela é tão bonita! Eu não posso simplesmente deixar você na cadeia! Ele quebrou a grade da prisão! As coisas que a gente faz por amor! É, parece que o amor realmente te liberta! Ei! O que tá acontecendo aqui? Uau, eu tô testemunhando um conto de fadas? Barbie, eu posso te beijar? Sim! Até o policial é um romântico incorrigível! Foi uma história e tanto, hein? Aham! Tão romântico! Eu tenho meu próprio estilo! Tudo preto! Assim como eu gosto! Eca, tem cor no meu rosto! Quem diria que ela ia trocar de pele feito uma cobra, hein? A maquiagem toda se foi! Isso tem que ir pro lixo! Meu nariz tá coçando! Pelos no nariz? Tive uma ideia! Vou mergulhar um cotonete numa vela derretida e colocá-lo na minha narina! Vou precisar de um alicate pra me ajudar a puxar o pelo! Quase lá! Consegui! Ufa! Uma narina feita, falta a outra! Moleza! O que é que você tá segurando? Uma paleta de maquiagem? Você quer que eu use isso? É tão colorido e brilhante! Melhor não! Vou queimar e transformar em carbão! Hum! Adoro botar fogo nas coisas! Nada supera maquiagem caseira usando carvão! E é assim que se faz uma maquiagem gótica! Perfeito! Agora, pareço mais com a Vandinha! Tcharam! Meu vestido tá todo rosa! Começando com esse sabonete de espuma rosa, vou espalhar pelo meu rosto todo, assim! Sou um monstro de espuma! Tá bom, vou limpar agora! Ops! Isso me deu espinhas! Ega! Já sei! Vou usar um Curvex pra espremer o pus das espinhas! Ega! Olha todo esse pus preto saindo! Pelo menos funcionou! Esse Curvex é tão versátil, também posso usá-lo pra deixar os meus lábios mais volumosos! Agora vou aplicar batom! Vou usar essa banana como guia pra aplicar o blush! Perfeito! Tantos pincéis! Esse é o pincel da sombra! Eu vou aplicar uma sombra rosa! Prontinho! Mais alguma coisa? Aham! Eu preciso de sardas! Vou usar uma escova de dentes, mergulhá-la num bronzer e espirrar algumas gotas no meu rosto! Eba! Agora pareço mais com a Enid! Diferente daquela menina assustadora! Preciso muito fazer xixi! Hahaha! Você tá tão engraçada! Olha essa cara! Ah! Não! Eu não aguentava mais segurar! Que nojenta! Hahaha! Ai! Que vergonha! Que vergonha! Por que esse cara tá rindo de você? Ele não me deixa ir ao banheiro! Eu já sei a melhor vingança! O que você vai fazer? Eu vou só dar um agrado pras minhas amigas piranhas! Vamos ver quem ri agora! Que alívio! Ai! Tem algo me mordendo! Ai! Ai! Por que você tá gritando? Ele não pode sair sem escorregar na poça de xixi! Não! Hahaha! Obrigada por me salvar! Preciso ir ao banheiro de verdade! Tchau! Nossa! É um pote de doces! Posso pegar uns, por favor? Claro! Vai em frente! Você colocou uma ratoeira? Ah! Ah! É por isso que você não deveria aceitar doces de mim! Ah, não! É a vantinha! Eu não vou te machucar! Deixa eu ver os seus dedos! Pronto! Eles vão ficar bem! Me dá esse pote de doces! Todo mundo pode pegar! Vamos! Podem pegar! É por isso que você não tem amigos! Tanto faz! Eu vou fazer meu próprio doce! Com sabor de ramen apimentado! Primeiro, vou pegar o pacote saborizador e despejar nos doces, junto com as especiarias! Depois, vou misturar tudo! E pra deixar mais quente, vou derreter até virar um líquido gelatinoso! Agora, vou despejar tudo isso num molde de urso, deixar endurecer e a jujuba gigante está pronta! Hum, ficou perfeito! Quer uma mordida? Claro! É tão gostoso! Vocês deveriam provar! Ops! Eles não sabem que estão mordendo uma jujuba com sabor apimentado! Lá vem! Tão quente! É muito apimentado! Agora vocês sabem que eu não divido! Essa cama é tão desconfortável! Como ela consegue dormir com todos esses travesseiros macios e brinquedos? Preciso dormir num monte de madeira! Pronto! Só preciso de um cobertor pra cobrir! E claro, preciso que meus lençóis e travesseiros sejam pretos! Perfeito! Tenho que me livrar de todas essas coisas cor-de-rosa, Tuna! Bem, vou substituí-las pela minha coleção de bombas e armas! Tão parecido comigo! Vou dar um retoque nesses desenhos! Adicionar alguns chifres e presas afiadas de vampiro! Fique bravo em vez disso! A vida é muito curta pra ser feliz! Ah, borboletas! Morcegos são melhores! Gostei muito mais! Eu não posso dormir num caixão por nada! Caramba! De quem é esses aqui dentro? Ai, desculpa, desculpa! Quem quer que você seja, eu preciso da minha cama, tá bom? Eu vou remover todos esses lençóis pretos e substituí-los por pele cor-de-rosa! Tadã! É como uma casa dos sonhos da Barbie! Na verdade, é muito confortável aqui dentro! Eu tô tentando ler aqui! Por que essa garota é tão barulhenta? Já chega! Eu tô dando uma festa aqui! Quer participar? Não, obrigado! E aí, eu tô dando uma festa aqui! Ah, Ken! Essas unhas dos pés estão tão sujas e cheias de fungos! Ei, você me acertou! Suas unhas dos pés não estão melhores! Quem deixa elas crescerem tanto? Vou arrancá-las uma por uma! Ah, isso é muito satisfatório! Adeus, garras feias e compridas! Oh, minhas unhas! Ótimo! Posso usá-las nos dedos da bandinha! Isso deve cobrir as unhas dos pés sujas dela! Eba! Tenho uma ideia melhor! Primeiro, vou precisar de um pedaço de folha pra cobrir minha unha do pé! Simplesmente vou cortá-la em formato de unha! Depois, vou adicionar esmalte preto porque é claro que essa cor é minha! Vou finalizar com minhocas! Igual aos meus bichinhos! Ficou perfeito! Ficou nada! Finalmente em casa! Oh! Surpresa! É meu aniversário! Obrigada, família! Sai daqui! Você não é a Enid! Mas sou eu! Eu sou a Enid! Aqui está a verdadeira Enid! Nós te trouxemos a sua Barbie favorita! Cruz credo! Uma Barbie! Ah! Minha favorita! Você não é a Enid que eu conheço! Hum... Você ainda gosta de um cachecol rosa? Na verdade, eu não gosto! Não, não! Ela gosta sim tanto que vai usar! Seja legal! Parece que é hora de apagar as velas! Vai lá! Assopra e faz o pedido! Parabéns pra Enid! Sei que é o meu aniversário, mas eu tenho uma surpresa pra vocês! Meu Deus! O Mãozinha tava escondido dentro do bolo! Mãozinha! Você estragou minha festa! A Vandinha tá indo no cinema com o Crush! Vamos ver esse de terror! Ah, claro! Por que não? Eu adoro terror! Que ótimo! Vamos comprar pipoca! Você tá louca? Shhh! Só assiste! Isso não é divertido! Uau! Vou sentar com aquela garota em vez disso! Ah! Que medo! Ah! Cadê meu paquera? Ele tá sentado com o meu corpo verdadeiro! Vou sair daqui! Talvez! E coloque meu braço ao redor dela! Ups! Ou talvez não! O Mãozinha tá amarrando os cadarços do garoto! Você pode comer o resto da pipoca! Vamos! Me espera! Uau! Eu tropecei! Quê? É você? Hahaha! Minha heroína! Ops! Desculpa! Vamos lá! Vou começar com uma sombra de olhos! Ups! Cuidado pra não furar meu olho! Bandinha, é a sua vez! Eu não preciso disso! Ah! Olha só! É o Mãozinha! Esse é o seu novo estilo? Eu vou precisar dessas meias, por favor! Que constrangedor! Vou colocar essas meias na minha cabeça! Depois vou adicionar blush nas minhas bochechas! Viu? Tá parecendo esquemas! Ah! Eu posso fazer muito melhor do que isso com um carvão! Vou fazer exatamente o que ela fez! Meia sobre a bochecha e aplico o blush! Muito fácil! Hã? Ela tá aplicando batom agora? Eu só tenho carvão e o gosto nem é muito bom! Aham! Esse pequeno flamingo pode me ajudar! Bon appétit! Ele vai comer o carvão pra mim e transformá-lo em algo macio! Quer dizer, cocô de pássaro? Eu vou usar isso pra pintar os meus lábios! É um pequeno sacrifício pra ter minha filha de volta! Pronto! Nossa maquiagem tá perfeita! Vamos pro portal! Ei! Agora nós parecemos sereias! Isso não é o bastante! Onde estão seus acessórios faciais? Não! Voltem quando tiverem eles! Humanas bobas! O que eu faço? Eu vou olhar na minha caixinha de joias! Ah! Achei meu aparelho de cristais! Tadã! Pérolas instantâneas no meu rosto! E eu? Eu vou pegar as pérolas dessa concha! Depois vou esmagá-las em pequenos pedaços! Ia! Tão satisfatório! Agora mergulho no meu rosto! E voilá! Joias instantâneas no meu rosto! Vocês voltaram? Legal! Essas são joias legais! No entanto, seus cabelos estão com um penteado humano chato! Ah! Qual é? Vamos ver como as mães estão se saindo usando meu aparelho mágico! Sebastian, vem aqui! Preciso que você arruine os planos delas! Olha elas lá! Ha-ha! Eu vou usar as minhas pinças pra cortar o cabelo dela! Ha! Ha! Adoro cortar! Minha trança! Ah! Minha querida trança! Você fará falta! Ela está em paz agora! Eu sei como te ajudar! Eu vou cortar sua outra trança também e substituí-las por tranças de sereia! Quê? Nojento! Não acredito que tenho cores nos cabelos! Esse cabelo de sereia tá legal! Ah! Ficou fantástico! Quem é o cabeleireiro? Queria fazer uma visita a ele! Acho que é a minha vez de decorar o meu cabelo! Vamos lá! Vou começar adicionando glitter em cima da minha franja! Depois vou finalizar com presilhas de sereia! É simples, mas muito fofo! Não acredito! Esse penteado poderia passar por uma princesa sereia! Bom trabalho! Penteado concluído! Pequena Enid! É a sua vez! Pra onde você tá me levando? Vamos ver quanto você pesa! O peso de ossos de peixe não é o bastante! Sebastian, vá engordá-las ou eu vou ferver você no caldeirão! Elas ainda não gostam? Vou ter que melhorar o meu jogo! Vou cortar o peixe cru em pedaços e despejar refrigerante na mistura! Vou bater tudo no liquidificador e transformar em gelatina! Uau! Vamos ter gelatina de refrigerante? Parece bem bom! Isso é impressionante! Nossa! Por que tem tantas armas? Encontrei uma coisa! Uma blusa branca simples! Vamos melhorá-la! Bote-a na mesa! Vou fazer uma estampa de escamas de peixe usando cola! Depois vou adicionar corante alimentar por toda a camisa e misturá-los com escamas de arco-íris! Minha blusa de sereia tá tão linda! Uau! Vocês estão lindas! Mas pelos nas axilas não são permitidos dentro da terra das sereias! Me dá seu chiclete! Pra quê? Vou usar isso pra depilar os pelos das minhas axilas! Que nojento! Eu não quero de volta, tá? Esse livro de receitas é confuso! Olha isso! Eu vou distrair o caranguejo com o peixe! Vem a cá, petisquinho! Peguei! Ah! Por que você me beliscou? Agora vou jogar essa bomba de banho rosa no caldeirão dela! O que? Cuidado! Está explodindo! Um vulcão de bolhas! Uuuu! Socorro! Bem feito! Podemos entrar agora? Vocês precisam de uma cauda de sereia pra entrar! Vocês ainda têm essas pernas humanas curtas! Nossas filhas estão em perigo! Criatura feia de alga marinha! Desculpa o transtorno! Onde eu vou conseguir uma cauda? Eu não tenho roupas desse tipo! Espera! Eu tenho uma cauda de sereia no meu armário! Perfeito! Vou ter que procurar tesouro no lixo! Vou fazer uma cauda de sereia com esse saco! Estamos prontas pra nadar até o portal! Sua amiga não tem uma cauda! Isso é um saco de lixo! Eu vou ter que queimá-lo! Que vergonha! Tenho que ir! Eu sempre quis andar de patins! Vamos ver se eles vão caber nas minhas barbatanas! Vamos lá! Oh, não! Eu queria ter pernas humanas! Hum... Você quer andar de patins, ah? Eu sei o que fazer! Esses patins são divertidos! Quer experimentar? Então me dê a sua cauda em troca das minhas pernas! Negócio fechado! Eu vou fazer a minha mágica! Isso! Eu tenho pernas humanas! Finalmente! Tenho uma cauda de sereia! Vamos salvar nossas filhas! Vocês podem entrar no portal agora, senhoras! Boa sorte na jornada! Ha, ha, ha! Hora de cortar as crianças! Pode parar! Não vou permitir que vocês estraguem minha refeição! Atacar! Vocês dançam páreo para mim! E se tiver um elástico em volta das pinças? E um balde sobre a cabeça? Meu tridente é muito poderoso! O mãozinho abriu a cela e liberou as meninas! E esse espelho vai fazer o raio voltar para a vampira! A sereia malvada se transformou num peixinho! Nossas meninas estão vivas! Espera você pra lá, você pra cá! Delícia de abraço! Quanto ao peixinho, de repente o Sebastian quer! Bom apetite! Por favor, não me machuquem! Eu sou inocente! Hora do lanche!